Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pré-tratamento O meu pré-tratamento É... pré-pro... No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu tratamento pré-progressiva E vou cortar um pouco das pontas do cabelo também, tá gente? Um pouquinho só E aí eu decidi gravar pra vocês aqui no canal Então eu vou compartilhar o tanto que eu vou cortar, o tanto que eu vou tirar E já vou aproveitar e já vou gravar o meu tratamento pré-progressiva, tá bom? Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto